O carro era uma Porsche e tá parecendo um Ford Ka. Ué, ó quem tá no P1. As portas tão fechadas. Ah, então você quer dizer que mulher no volante não pode, Tião? Que é isso que você tá falando, então? Então clima, gente. Clipa o Porsche GMF. Clipa pra ele. Calma aí, cara.